O meu nome é Mara Helena Salfel e eu sou médica veterinária do escritório regional da EMATER em Pelotas. Na dica técnica anterior nós falamos sobre o controle do carrapato e eu mencionei a importância que tinha nós fazermos um biocarrapaticidograma e é sobre isso que eu quero falar agora. Esse biocarrapaticidograma é um teste que se faz em laboratório e que determina qual o tipo de produto que não tem resistência dos carrapatos da minha propriedade. Esse teste é realizado por vários laboratórios e o que nós estamos enviando as amostras é para o laboratório do Instituto Desidério Finamon aqui em Eldorado do Sul. Então o que é preciso? É preciso que o produtor colete de dois, três, quatro animais, aquelas fêmeas engurgitadas, as maiores, em torno de 150 a 200 fêmeas, que coloque essas fêmeas em garrafas pets, garrafas de água mineral, limpa, seca, façam os furos e essas garrafas devem ser identificadas, junto colocar uma observação que tipo de carrapaticida que vocês vinham usando, o nome do proprietário, a localidade do proprietário e esse biocarrapaticidograma será feito com os animais da propriedade de vocês. Então quando sair o resultado, ele é específico para a tua propriedade. Não adianta também eu pegar o resultado da minha propriedade e querer usar em todo o município, porque ele é específico. Esse material, ele é mandado lá para o Desidério Finamon e não tem custo algum para o agricultor. A única despesa que o agricultor tem é a despesa de envio. Então se vocês têm a intenção de fazer isso, de fazer um controle de carrapato mais adequado, não gastando dinheiro sem necessidade, porque quando eu aplico um produto que não faz efeito, eu estou gastando dinheiro. Então procure os escritórios da Emater, que os colegas vão dar a vocês todas as informações que vocês precisam e o endereço para onde vocês têm que enviar essas amostras e depois de algumas semanas vem o resultado. Quero lembrar vocês que as amostras, que essas teliógenas têm que ser coletadas de animais que não receberam nenhum tratamento químico nas últimas seis semanas, senão vai dar problema. Então eu espero que vocês usem dessa ferramenta, é uma ferramenta que está aí oferecida de graça e a gente precisa usar. Procurem então os escritórios da Emater para enviar esse material para o Desdério Finamon ou para a Embrapa Pecuária Sul ou para outros endereços que temos a possibilidade. Esta foi a nossa dica técnica de hoje.